. 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 O pessoal ainda está prendendo, tem que quebrar muito avião ainda Tráfico bom, bom nunca fica, né? Mas se tiver a noção já Pessoal, vou lá no meio da ficha, sei que o telefone vai lá Vou lá no meio da ficha, vai lá Não, vou pousar do pessoal lá Ô viado, eu sei que não consigo filmar Desculpa Vou trazer aquele radarzinho para pegar a velocidade dele Passou? Já foi Tá bom, pô Tá bom? Tá bom? Viu o chão? Ó o fio, só o fio, só o fio Você montou agora Agora pega um fio mais legal, hein Não tá bom Ali, você sabe? Olha o fio mais legal U8-6 U8-6, né? U8-6 Eu vou jogar U8-6 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 Obrigado.